Maldito seja o amor A mão que me afagou O beijo que ficou Perdido em minha boca Quem tudo quis de mim Quem fez minha alma assim Sozinha e louca A noite em mim desceu E aconteceu Longa e tristonha Por uma só paixão Que humilhação Quanta vergonha Por tudo que chorei Por tudo que passei Por minha alma ferida Por esta imensa dor Maldito seja o amor Da minha vida A noite em mim desceu E aconteceu Aconteceu Longa e tristonha Por uma só paixão Que humilhação Seja o amor Da minha vida